A nossa equipe foi acionada aqui no bairro São Sebastião, aqui nós estamos na rua Jacarandá das Araras e nós temos aqui moradores do número 181, também número 171 que é o Cairo e nós vamos falar com eles aqui porque, como você pode perceber, essa rua aqui não tem asfalto, não tem rede de esgoto e a maior preocupação até com a segurança pública, por quê? Os moradores estão aqui na escuridão, pelo menos três postes ali as luminárias estão queimadas, precisando ali de manutenção, é um chamado aí para o secretário de obras nosso amigo Expedito, o pessoal está aqui cobrando, Cairo, situação aqui está realmente revoltante para vocês que convivem aqui direto. Sim, o negócio que eu acho mais difícil é ficar sem iluminação pública porque aqui é a terra, a gente está acostumado com ela, mas a gente precisa também do asfalto porque o asfalto é muito bom para nós, o asfalto e o esgoto também. E tem quanto tempo aqui que essas luminárias ali, pelo menos três postes estão apagados? O terceiro até não estava sabendo ainda, mas dois, já tem de cinco a seis meses que nós estamos no escuro e nós pagamos taxa de iluminação pública todo mês, eles cobram da gente. Já foi feito um pedido para o secretário para vir aqui fazer manutenção, você tem essa informação? Bom, eu mesmo ainda não fiz isso não, mas a Maria eu não sei, que é a minha vizinha. Já ligou. Então, então eu já fui ligado várias vezes. Você lembra quanto que é aqui você paga de taxa de iluminação pública? Você acredita que eu pago, mas ainda não olhei, tive curiosidade de olhar, mas pago todo mês. Paga e não tem? Não tem, é no escuro mesmo. É a mesma coisa que você chegar num supermercado, você paga lá o produto, mas não leva? Não leva. Pagar e não levar é difícil, não é? Isso tem causado indignação aqui nos moradores. Isso é verdade. Além da preocupação, né, Caio? Porque aqui é um lugar mais afastado, escuridão aqui e até a questão de segurança pública mesmo. Ué, e até eu que sou, não tenho medo de chegar no escuro aí, né? De vez em quando eu saio a pé, eu tenho uma motinha, mas saio a pé, eu chego, eu fico com medo que é tudo escuro. Deixa eu falar aqui com a Maria Madalena também, ela acionou aqui a nossa equipe, é indignada, porque aqui, olha, poeirão, não tem iluminação, além do mais, você foi informada pela SAI, a Superintendência de Água e Desgoto, que essa rua não consta no mapa da cidade? No mapa da prefeitura, não consta. Fui lá na SAI e falei, eu preciso da rede de esgoto lá, vocês não vão passar rede de esgoto lá? Não tem como nós passar ainda, isso ainda foi na época da política. E fui de novo agora. Não tem como nós passar, que essa rua não consta, inclusive o talão de água vem nome sem dominação. Não tem nome de Jacarandá da Zarara igual o talão de luz. E essa rua não existe na prefeitura, no mapa da prefeitura. Mas no talão de energia vem? No talão de energia tem até o CEP da rua, no talão de imposto, que todo mês vem pra nós pagar, todo ano vem pra nós pagar, vem o nome da rua, vem o CEP. Como é que não consta na prefeitura? Então, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e apareceu aqui, rua Jacarandá das Zararas, tem o CEP, tem aqui, vai São Sebastião. Então consta na internet aí e tá errado. Olha lá quantas casas abandonadas, todo mundo abandonaram as casas, abandonaram tudo, porque não suporta mais isso aqui. As fossas já estão cheias, nós precisamos de redes de gosto, nós também somos seres humanos. Nós também precisamos, nós também somos filhos de Deus. Já foi feito aqui o pedido, inclusive, a manutenção dessa parte de iluminação, a rede de esgoto, os moradores não têm. Eu já liguei, não sei quantas vezes, eu liguei na CEMIG, a CEMIG deu o número, agora pertence à prefeitura. E já liguei quantas vezes ninguém aparece aqui pra nada. E eu nem na igreja tô indo, porque como é que eu viro uma rua dessa aqui no escuro pra ir no culto? Cinco, seis meses, desse jeito. Desse jeito. Desse jeito, no escuro. Agora já queimou o resto lá pra baixo, como é que eu saio à noite aqui? Sozinha, eu moro sozinha. Agora vocês estão pedindo aqui um socorro aqui, né, pra nossa equipe, o pessoal da prefeitura, dá um socorro. Como é que eu desço de bicicleta no escuridão desse à noite? Até nove horas da noite, dez horas, como é que eu desço isso aqui? É revoltante. É revoltante, já não tem o resto dos postos aqui, que já era pra ter posto há muito tempo. Aí é só apelar na minha porta. E ainda não tem a luz? É revoltante. O que esse prefeito tá fazendo? Agora, o pessoal da SAI precisa atualizar, porque se existe na internet a CEMIG, então lá é que tá o erro. Lá é que tá o erro, porque nós temos 15 anos que eu tenho essa casa. E a fossa já não evoluiu, nunca volta a fossa também. Eu já fiz a caixinha ali de fora, já fiz toda a manutenção da rede de esgoto. E cadê essa rede de esgoto? Já tem três anos que tá pronta ali de fora. E cadê o local de eu ligar a rede de esgoto? E o local aqui é bem habitado, né? Então, quer dizer, onde tá bem habitado, tem que ter toda a infraestrutura. Quantas casas que tem aí? Aqui não tá abandonada, assim, né? Aí a gente também é filho de Deus. E essa poeira, essa terra, esse barro, o asfalto chegou até ali. O que custava fazer o resto pra nós? Deixa eu falar com a Rosana também aqui, né? A Rosana reside aqui na rua dos Jequitibás e ela enfrenta aqui um problema, o seguinte. Aqui não tem o asfalto e algumas situações. O que tá te deixando revoltado? A poeira demais. E agora minha amiga falou, e aqui também é muito escuro mesmo, à noite. Não tá em segurança no bairro. A gente fica assim, né? Desejar. É isso que eu tenho pra falar. Gira a tranquilidade aqui dos moradores. A preocupação é grande. Com certeza, muito grande a preocupação aqui. Pra sair e chegar aqui é uma dificuldade à noite. Dificuldade. E eu quero falar também mais da poeira, porque agora vai começar a chuva, né? Olha a situação da rua. Não tem condições. Então tem que asfaltar aí. Tem que asfaltar, sim. Porque é uma poeirão feia aqui. Os moradores aqui estão esquecidos. Esquecidos. Esquecidos mesmo. O ano que vem fica bom, né, Rosana? Então, né? O ano que vem nós vamos ver como é que vai ficar, né? Todo mundo vai ser lembrado. Vai ser lembrado, com certeza. Eu moro aqui em Deus de 2000. Quando eu mudei pra cá, aqui não tinha água, não tinha luz, não tinha nada aqui. Eu mudei pra cá no escuro. Só lá na rua dos Carvalho, lá na ponta que tinha luz. Aí, de tanto lutar, a luz veio até ali, na minha casa. Aí, tem poucos anos que acabou de chegar até aqui. Então, o que que acontece? Essa rua aqui em Deus, quando eu comprei aqui, aqui era uma casa. Nessa esquina aqui que nós está aqui, era uma casa, foi derrubada. Os vândalos derrubaram. Então, aqueles que compram o lote aqui, compram pra investimento, não pra construção. Aí, junto o nosso prefeito, que é um cara esforçado, trabalhador, não faz nada pra nossa cidade, nem pra periferia da cidade, vai ficando nesse descaso. Aqui, ó, de noite, você passa pra dentro do seu quintal e tem que trancar, porque se você sair, tá correndo risco de vida. Então, o que que acontece? Não temos segurança, não temos asfalto, água não tem, esgoto não tem. Aqui, então, o que que acontece? Se você morasse numa favela, às vezes você tinha mais coisa do que aqui no nosso bairro. Porque aqui é São Judas 2, né, e já tem, vai fazer 20 anos que eu moro aqui. Do mesmo jeito, a única coisa que mudou foi que asfaltaram ali. Mas fizeram uma galeria ali por causa dessas casinhas aqui, né, de 7 metros de fundura. De vez em quando tá esbarrancando ali. Não fizeram nada que prestasse. Então, o que que acontece? No nosso bairro aqui, até hoje, não tem nada que presta. A não ser os moradores que tão lutando pra construir, porque se trata de vereador, prefeito.